Esse é o PH Shake Oh, 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 pirayamo, 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 pirayamo Os carros foram fuzis automáticos As armas podem disparar 40 tiros ao mesmo tempo O armamento poderoso pode até derrubar ele Meu 62 custa caro pra eu sair qualquer bucita Meu AK custa caro pra eu sair qualquer bucita Minha proque custa caro pra eu sair qualquer bucita Só quero as faixas rosa que raspa na cesta vira Camisa de time com Nike no peito Original para não ter defeito Pistola pra cima ou pistola na cita As piranha joga do mesmo jeito As que vem dos alemão Só sobe no meu conceito As que são mulher de mão Nós tem que manter o respeito Sem errar, sem vacilar Que o crime é levado na risca Não duvida meus amigos pra tu não perder a vida O bandido está com um fuzil Dois carregadores e uma pistola na frente Mantendo sempre a postura que faz elas rinderem Sempre joado nos trajes que eu nem preciso dizer O volume na minha camisa Demonstra quem tem poder A autoridade o pai tem pra botar essas bichas pra descer E um recado pra novinha que quer ficar no torre Joga a buceta na pica dos moleque que trafica Você tá na pica dos moleque que trafica Você tá na pica dos moleque que trafica Meu 62 custa caro pra eu sarro em qualquer buceta Meu AK custa caro pra eu sarro em qualquer buceta Minha block custa caro pra eu sarro em qualquer buceta Só quero as fuxa rosa que raspe a racista Joga a buceta na pica dos moleque que trafica Você tá na pica dos moleque que trafica Você tá na pica dos moleque que trafica DJ PH, MPC Grava bem esse nome aí, filho da porra Isso tudo parece DJ dos envolvidos Prazer, o maligno Prazer, o maligno